Seja bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas a mais um encontro de trocas, construções e transformações. Desejo a todos um belo encontro. Eu sou a Patrícia Silva. Eu sou a Elaine. Eu sou a Vanessa. Nós somos articuladoras da área Processos Artístico-Pedagógico do PIA. E antes da gente começar a nossa conversa de hoje, gostaríamos de dizer algumas palavras. O PIA é um programa de iniciação artística, o único da Secretaria Municipal de Cultura, voltado para crianças e adolescentes de 5 a 14 anos. Atualmente, somos 153 educadores contratados pelo programa e atuamos em vários territórios de São Paulo, em equipamentos públicos como CELS, casas de cultura, teatros e bibliotecas. Gostaríamos de dizer que, com comprometimento com a vida, com o encantamento de ensantar e ser encantada, dentro do PIA, nossa área, junto com a coordenação e a todo o corpo do programa, se compromete a pensar práticas e ações artístico-pedagógicas antirracistas, decoloniais, que dialoguem com a vida dessas crianças, adolescentes e familiares que participam desse programa. Então, desde 5 a 14 anos e toda a comunidade. Vale dizer a pena também que essas crianças e adolescentes são o coração desses programas. Então, pensar ações antirracistas é pensar em um ciclo de vida, de encantamento e de respeito com as nossas histórias, de valorizar nossas culturas, pensando que majoritariamente os programas atuam nas periferias de São Paulo e por uma questão histórica. Vamos encontrar crianças negras, indígenas, não brancas. Então, bora lá para essa discussão. E é por isso também que essa live é tão importante, tão necessária, é um assunto urgente. E eu acho, eu como a única mulher branca da nossa equipe de artístico-pedagógica, vou mediar essa conversa também assumindo minhas responsabilidades como mulher branca. Porque eu acho, nós achamos que assumir o nosso lugar de fala, reconhecer nossos privilégios, é um primeiro passo para essas ações antirracistas. E aí eu queria citar só uma fala da Cida Bento, que eu acho que ela vai, ela traz um argumento central para a gente, por que a gente quis fazer essa live hoje. e ela diz assim, a falta de reflexão sobre o papel do branco nas desigualdades raciais é uma forma de reiterar persistentemente que as desigualdades raciais no Brasil constituem um problema exclusivamente do negro, pois só ele é estudado, dissecado, problematizado. Então, a gente ficou muito feliz com esse encontro e com os nossos convidados por terem aceito estar hoje com a gente. Então, eu queria agradecer a Ana Helena Itamar Passos, o Rafael Domingos e a Fafi Ribeiro por toparem estar com a gente e agradecer imensamente ao Instituto Ela por nos acolher nessa live. Eu vou apresentar os nossos convidados e depois eu explico mais ou menos como vai ser a dinâmica aqui, tá bom? Então, a Ana Helena é advogada pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestre e doutora em serviço social pela PUC-Rio, pesquisadora na área de estudo das relações étnico-raciais, com ênfase no campo de conhecimento dos estudos críticos da branquitude e nos estudos da epistemologia feminista e de gênero. Atualmente, a pós-doutor anda no Programa Interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, diversas da USP, e cofundadora do Instituto Ela Criações Educativas, um instituto de consultoria e formação profissional que objetiva construir trabalhos focados na área de direitos humanos com ênfase em projetos voltados às questões étnico-raciais e de gênero. A Fafi Prado é comunicadora e arte-educadora. Ela é especializada em linguagens da arte pelo Centro Universitário Maria Antônia da USP, formou-se em dança pela Escola Claus Viana e fez bacharelado em Comunicação Social pela Fafi. Atualmente, curso de licenciatura em Pedagogia para a Liberdade. Atuou no PIA como articuladora regional, articuladora de áreas e no Programa Jovem Monitor Cultural como formadora de artes integradas. É criadora do coletivo Projeto Matilha de Intervenções Artísticas em Espaços Públicos e integra o Núcleo Nikimpa, de Culturas Negras e Periféricas, onde vem se dedicando às questões das relações raciais e propondo ações de educação antirracista. E o Rafael Domingos Oliveira, que é historiador, educador, ele é doutorando em História Social pela USP, fez bacharelado e mestrado em História pela Unifesp. Foi professor da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo. Coordenou o Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero, Raça e Sexualidade da Unifesp. Foi presidente da Associação de Pesquisadores e Educadores da Universidade de São Paulo, a CEPUSP. Possui artigos e capítulos de livros publicados na área de escravidão e abolição das Américas. É autor do livro Vozes Afro-Atlânticas, autobiografias e memórias da escravidão e da liberdade, que está para ser publicado, né, Rafael? Então, a gente vai organizar um pouco assim. Vamos começar com o Rafael. Dez minutos, mais ou menos, de fala para cada uma de vocês, para levantar um pouco os primeiros pontos para esse debate que vocês consideram mais importantes, fazer uma rodada. E aí, depois, eu vejo se tiver perguntas. E a gente também pode fazer um ping-pong aí, um vai provocando o outro e a gente vai conversando de maneira mais fluida. Tudo bem? Tudo bem? Rafael, muito obrigada pela presença. Ana, Fafi, está com você. Axé. Boa tarde, Axé. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês, com a Ana, com a Fafi, com todas e todos do PIA. Quero agradecer o convite de estar aqui compartilhando hoje essa conversa e me sinto muito honrada e me sinto muito honrado, principalmente porque a Fafi é uma pessoa que eu já conheço de outros carnavais, a gente já fez outros projetos juntos, é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito, e a Ana, que é uma pesquisadora referência para todos nós sobre o tema da branquitude. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Essa primeira fala inicial de 10 minutos, eu queria trazer alguns pontos voltados principalmente para a ação educativa, para professoras, educadoras, arte-educadores, para quem conduz ou está à frente de ações educativas. É uma fala, então, voltada a pensando a ação educativa. E eu fiz essa opção por duas razões. A primeira é considerando que, quando a gente fala de branquitude, geralmente vem um outro conceito junto com o de branquitude, o que às vezes veio até antes, eu acho, pensando a popularização do termo, que é o lugar de fala. O lugar de fala é um conceito que vem de teóricas feministas, que chega aqui no Brasil e se populariza, sobretudo a partir do trabalho da Djamila Ribeiro, mas não só. Mas é um conceito que passa cada vez mais a fazer parte do nosso vocabulário político, do campo progressista, do campo à esquerda. E o lugar de fala, quando a gente pensa a popularização desse termo, ele foi, no meu entender, feito de maneiras muito equivocadas. Muitas vezes as pessoas tomam como lugar de fala uma ideia que não necessariamente é aquela de origem do conceito. Então, o que na origem do conceito quer dizer? A localização sociocultural, sociopolítica, que toda pessoa que fala tem, de onde ela parte. Então, toda pessoa que enuncia alguma coisa parte de um lugar social. O lugar de fala é um conceito que tem como intuito, basicamente, apontar esse aspecto central. Acabou, para muitas pessoas, virando a ideia de quem tem mais ou menos legitimidade para falar sobre algum tema. E, em algumas situações, acabou virando, inclusive, uma desculpa para que certas pessoas que ocupam determinados lugares sociais não falem sobre determinados temas. Então, quando a gente pensa o tema da branquitude, por exemplo, é muito comum que pessoas brancas se furtem de discutir o racismo ou as relações raciais, muitas vezes utilizando como desculpa um conceito que é o lugar de fala. Então, eu quero partir desse lugar também. E de um segundo aspecto, que é uma tensão, quando a gente fala em branquitude, que, geralmente, as pessoas brancas, quando vão discutir relações raciais, sentem. Num primeiro momento, inclusive, de negação. Quer dizer, o que eu tenho a ver com essa história de racismo, eu sendo uma pessoa branca. Essa tensão que vem, geralmente, quando a gente fala do tema da branquitude, para pessoas brancas, sobretudo, tem a ver, no entender de muitas pesquisadoras sobre o tema, justamente com o fato de que a branquitude, enquanto uma perspectiva crítica, ela vai de encontro, ela vai frontalmente de encontro aos privilégios de determinados grupos sociais. Sobretudo, aqui no caso, o grupo branco, em sociedades racializadas e hierarquizadas racialmente. Então, é importante, quando a gente vai falar de branquitude, eu estou propondo aqui essas duas entradas, que é o lugar de fala e essa tensão, porque é importante, no meu entender, a gente conseguir dialogar a respeito desse tema de uma forma sincera, de uma forma honesta e de uma forma transparente, evitando aí, o máximo possível, o desconforto que silencia, o desconforto que faz com que a gente não fale sobre o assunto. O desconforto tem que acontecer, é importante que ele aconteça, mas ele tem que vir acompanhado sempre de uma mobilização. no meu entender. E por que a ação educativa? Porque tanto o lugar de fala, quanto o tema da branquitude, quando ele vai para uma circunstância educativa, tem que ser enfrentado a partir da pessoa, do professor, do educador, do arte-educador. É sempre em primeira pessoa. Eu entendo que esse assunto deve ser tratado, principalmente no caso do PIA, em outros contextos, em que nós temos uma quantidade grande de educadores e educadoras que são brancos ou não negros e que atuam com jovens, crianças, adolescentes, que são majoritariamente negras. O que isso quer dizer? Quer dizer falar em primeira pessoa é falar a partir do seu lugar de fala. E o seu lugar de fala precisa ser compreendido. Aí não só como uma pessoa branca, mas como uma educadora, como um educador que precisa conduzir um processo educativo. Para avançar um pouco mais ainda nessa provocação, é importante também, no meu entender, lembrar que o racismo tem uma dimensão estrutural, como Silvia Almeida e tantos outros teóricos já apontaram aí nas nossas tradições de pensamento. O racismo é sempre estrutural e tem uma dimensão do racismo que às vezes é muito abstrata para as pessoas, porque ele produz números, ele produz estatísticas que são visíveis, que são muito facilmente acessadas. Quando a gente vai ver os institutos de pesquisa e as pesquisas já foram desenvolvidas. E, portanto, ele também tem uma dimensão material muito concreta, que se expressa, entre outras coisas, na saúde, na condição de saúde das mulheres negras, nos números do genocídio. Isso tudo, digamos, está ligado, sobretudo, a essa dimensão estrutural. Mas o racismo, que é sempre estrutural, ele também tem uma dimensão subjetiva que é fundamental quando a gente pensa em práticas antirracistas. Ele é objetivo, é um sistema tangível, concreto, mas ele tem uma dimensão importante que, inclusive, fundamenta, que estrutura o racismo estrutural, digamos, que é essa dimensão subjetiva. E, dentre as dimensões subjetivas, estão aí aquelas ligadas às identidades, à formação, formulação, constituição de identidades. Então, a branquitude, como um tema, ela nada mais é do que a possibilidade da gente compreender como se forja uma subjetividade de pessoas brancas em sociedades que são estruturalmente organizadas pelo racismo. Isso tudo faz com que, muitas vezes, a gente pense, bom, então, o que uma ação individual tem, pode contribuir para alterar uma coisa que é tão grande, uma coisa que é tão profunda, que é estrutural, como o racismo. Ora, muitas coisas, a partir do momento que a dimensão objetiva e subjetiva estão relacionadas, elas são intrínsecas, as ações individuais, as ações subjetivas, a nossa relação com a gente mesmo e com os outros, elas, é justamente onde, nessas relações, é justamente onde se encarnam as contradições desse sistema que estrutura a nossa sociedade. É algo em torno de pensar como o Marx já disse lá há quase 200 anos, que são os homens e as mulheres que fazem a história, mas não a fazem como querem, a fazem sob determinadas circunstâncias, que já foram legadas. Então, por que eu estou trazendo o Marx aqui agora? Para dizer que todos nós, brancos, negros, vivendo nessa sociedade ou com outros pertencimentos raciais, que constituem a formação da nossa sociedade, a gente já nasceu nessa sociedade estruturada dessa forma. Agora, isso não quer dizer que nós estamos fadados a viver nessa sociedade tal como ela se apresenta. As ações individuais, com o quanto tenham limites, tenham condicionantes que constrangem as transformações, elas são fundamentais. elas são fundamentais porque a vida social se constrói justamente nas relações. E para um professor, para uma professora, para um educador, eu creio que nunca deve estar fora do horizonte a importância da ação individual para a transformação de realidades concretas e objetivas. Quando a gente volta para o tema do racismo, pensando aqui especificamente, qual é o papel de pessoas brancas, principalmente quando são educadoras e educadoras, na luta antirracista? Ou como pessoas brancas devem se colocar ou podem se colocar na luta antirracista, não como uma luta de um outro, uma luta de um sujeito outro, diferente, como se não tivesse nada que ver com a pessoa branca. se colocar em primeira pessoa. Então, a minha provocação inicial a partir desses fragmentos todos que eu fui trazendo aqui é justamente pensar o que é estar no mundo em primeira pessoa. Estar em primeira pessoa significa você superar, você sendo uma pessoa branca, superar antes de qualquer coisa. A negação do racismo, a negação das tensões raciais, da hierarquia racial que organiza a nossa sociedade, superar a negação, porque a negação, o sentimento de negação, ele, como diz aí algumas tradições dos estudos críticos da branquitude, é justamente o primeiro movimento para que os privilégios sejam mantidos. Então, parar de negar, e parar de negar significa se tornar objeto da crítica também, se tornar sujeito da crítica, entender o que que essa, como essa estrutura organiza a sua própria existência, superar a fase da negação e, num segundo momento, superar a fase da culpa branca, que é um outro assunto bastante criticado, bastante, desculpa, debatido nos estudos críticos da branquitude. Superar a fase da negação, a fase da culpa, aquela do sujeito que, sabendo que tem privilégio em relação à maior parte da população do seu país, como é o caso do Brasil, se sente culpado. E aí a culpa, a gente pode depois falar, é um sentimento de matriz judaico-cristã que não nos ajuda a resolver muitas coisas em termos concretos da sociedade. Então, superar a fase da negação, superar a fase da culpa e adotar uma postura em primeira pessoa. Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando do problema do outro. Nós estamos falando de um problema que é da sociedade brasileira, que formou a sociedade brasileira, que estruturou a sociedade brasileira e que, portanto, afeta a população negra, que é a população vitimada por essa formação social, através do genocídio, da morte, da humilhação diária, da tortura, da violência, mas que afeta também as pessoas brancas, as pessoas brancas que são afetadas como? Pelo racismo, ocupando lugares de privilégio. O privilégio é uma condição social, relacional. portanto, eu não posso concordar com a morte, a tortura, com a violência, não posso não concordar com isso e aceitar tacitamente o privilégio. Essas duas coisas estão relacionadas. Como um educador, eu preciso estar atento, portanto, a quem está na minha frente, ter a escuta ativa com quem eu trabalho, mas nunca perder de vista que eu entro nessa relação a partir do meu próprio lugar. e aí vale a pena esse questionamento de como esse lugar funciona e como ele se construiu na minha existência. Parece tudo muito abstrato, mas não é. É importante partir um pouco dessas reflexões que parecem abstratas para pensar uma ação prática, como isso acontece, como isso pode acontecer na prática, na experiência pragmática. É o que a gente vai tentar fazer hoje aqui também. Mas lembrando que a praxis ela é o único critério de verdade. Então não adianta a gente resolver tudo no discurso, mas manter uma prática intacta que mantenha e responsável pela manutenção dos lugares sociais de privilégio que pessoas brancas ocupam na sociedade brasileira. Acho que foi isso. Eu fui jogando aqui de uma forma mais fragmentada mesmo, mas para a gente poder conversar e pensar essas estratégias de como lidar criticamente e de uma perspectiva decolonial, como o evento chama, com o tema da branquitude. Obrigada, Rafael. Obrigada mesmo. Eu até lembrei do Lourenço Cardoso, que ele fala que tem a branquitude acrítica e a branquitude crítica. Essa branquitude acrítica ultradireita, ligada à ultradireita, que não é o caso nosso. mas como seria essa branquitude crítica revendo seus privilégios, né? Acho que esse é o convite também que você nos faz. Ana, podemos dar prosseguimento com você? Passei o áudio, tá? Pronto. Obrigada. Agora. Bem, foi ótimo. Adorei, adorei falar depois do Rafael, porque eu já linkei aqui várias coisas, inclusive, para avançar em uma proposta de algumas coisas para se pensar a práxis. Mas antes disso, eu queria agradecer, na realidade, antes de começar a falar, queria agradecer o convite, em específico, o convite do Pia para falar, mais específico aí para a Vanessa, falar que realmente é muito bom mesmo, foi muito bom escutá-la, assim, nessa forma de entrar para a conversa com esse cuidado aí que o Rafael depois explicou, como é esse cuidado de estar em primeira pessoa, já racializada, é tão bom isso, para mim é um avanço, assim, há 15 anos atrás quando a gente começava a conversar, a conversa não se começava assim, então, e a Elayne e a Patrícia de nos permitir aqui estar juntas como aliadas e construindo juntas e fazendo aí o Pia também, se rever, se pensar e pensar as relações raciais a partir dessa ação conjunta mesmo, né? Queria também falar que é sempre uma alegria estar com o Fafi, uma pessoa que a vida me presenteou aí também, inclusive nos encontros de branquitude, eu gosto de brincar e dizer que a Fafi foi minha aluna só porque eu gosto de bancar de velha, só, mas na realidade são os encontros que a gente vai construindo aí por afinidades, por desejos, né? De repensar isso e Rafael também aparece aí também como uma potência aí da gente também sair daqui desse encontro virtual e se tornar um grande companheiro aí de luta, também ficou agradecida de conhecê-lo aqui nessa atualidade de Vida Presente, a Vida Presente agora é online, né? Então, eu queria falar isso, assim, de estar contente de estar aqui com vocês porque é sempre, bem, para mim é sempre maravilhoso falar de branquitude dessa forma crítica e estar pensando e cada pessoa que vai se repensar aqui vai ser mais uma semente para a gente fazer aí o parquinho pegar fogo, como diz a Joyce que eu adoro e é isso. Então, na realidade, eu vou começar a costura, né? O Rafael soltou o novelo e aí eu vou costurar a minha fala completamente com a dele só para aumentar aí esse caldo de pontuações mesmo, né? Na realidade, é uma conversa pelo pouco tempo que temos, é uma conversa de pontuar questões aí para levantar a poeira das reflexões. Então, o Rafael traz várias coisas que eu queria mesmo pensar junto, pegar a fala e trazer outros elementos da fala para a gente pensar junto, dar mais um nozinho. A questão do lugar de fala, eu gosto muito, gostei, adorei, e queria fazer link com o próprio título do nosso encontro de hoje. Porque isso que o Rafael traz, que é muito importante, que o lugar de fala é um conceito que nasce no bojo dessa produção de conhecimento da pós-colonial, que a gente inclusive pode, claro, a gente sabe que estudos pós-coloniais, estudos decoloniais, cada um tem trajetórias diferentes, mas no fundo, há uma semelhança que é criticar o colonialismo e criticar a colonialidade, esse pensamento colonial, que é um pensamento também, colocado judaico-cristão, porque é um pensamento ocidental. Então, quando a gente pensa lugar de fala dessa forma que o Rafael trouxe, que é exatamente a ampliação das vozes, e não um cerceamento de uma voz que era única, mas relocar, relocar a fala dos brancos para um espaço em que amplie a escuta e a observação de outras falas. das falas que antes eram silenciadas, porque, inclusive, o silenciar é uma característica muito grande da branquitude. Silenciar o que a branquitude vai construir como os outros, os não-brancos, silenciar os povos não-ocidentais, os povos de produção de conhecimento da epistemologia do sul, brancos indígenas, povos tradicionais, é uma característica muito própria da branquitude e aí o lugar de fala é exatamente a gente relocar, fazer com que nós, brancos e brancos, tenhamos um outro lugar e, inclusive, parar com o silenciamento de outras vozes. Então, nesse sentido, faz, falar sobre isso hoje, nesse encontro da gente, faz sentido porque o próprio título fala para a gente de encontro decolonial. A provocação, inclusive, do encontro de hoje é pensar a crítica à branquitude numa práxis decolonial. E eu fiquei pensando isso, quando eu vi o título, falei, e agora? como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Mas, no fundo, na realidade, é bem interessante porque é a mesma coisa. No momento, a gente tem, inclusive, já linkando com outra fala do Rafael, que é essa perspectiva de que, tanto para falar de racismo como para falar de branquitude, a gente pode usar três formas, três formas de constituição do racismo e, consequentemente, de constituição da branquitude, porque o racismo é a operacionalização da branquitude. Então, é essa forma subjetiva que é onde você vai construindo individual, a institucional, que é, de uma certa forma, o que a gente também está fazendo aqui, quando a gente se encontra dentro dessa conversa no PIA, a gente está abalando as estruturas institucionais e estrutural. Então, o racismo ele opera nessas três formas, no indivíduo, no instituto, institucional e na estrutura. E quando os indivíduos se movem a uma potência para a gente construir um coletivo e esse coletivo vai desembocar em fissuras institucionais e propostas estruturais, porque quando a gente está falando de estrutura, basicamente, a gente está falando de Estado. Então, por exemplo, como é que a gente faz uma práxis crítica à branquitude, ao meu ver, para o Estado? A gente tem que fazer lutas para a implementação de políticas públicas afirmativas. Mas a gente só consegue políticas públicas afirmativas se nós, como o Rafael colocou, repensamos a nossa subjetividade. E aí, é nesse sentido que tudo isso está no bozo da decolonialidade, porque quanto mais se pensa a subjetividade, mais você repensa o discurso colonial, né? Então, o discurso, você repensa suas ações, você repensa quando tudo está interligado, tudo está interligado, porque quando você repensa as próprias construções de identidades subjetivas, elas são pautadas inclusive em moral, né? Em condutas morais. E as condutas morais da nossa construção enquanto sociedade são majoritariamente construídas por essa ideia ocidental de mundo. E ainda digo mais, ocidental e republicana, né? Até para a gente que a gente quiser pensar como é que a gente reconstrói a própria democracia. Mas aí eu estou indo longe demais, aí já estou aí naquela viagem pensando mais de estrutura, queria pensar assim como o Rafael e o indivíduo, para a gente poder pensar algumas prácticas enquanto indivíduo, que eu acho muito bom, porque linka com nós, educadoras e educadores, que é aqui onde estamos, conversando aí com esse chat bem grande, que eu deixei o chat aberto para ficar vendo aqui as pessoas falando. Tem várias pessoas falando aqui, parabéns Rafael, fala ótima, também achei, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou aqui costurando com sua fala, porque foi maravilhosa. E aí eu acho que esse é um primeiro ponto, tá? A gente precisa repensar e ter uma atenção e um cuidado quando a gente faz quando a gente puxa a carta do lugar de fala para a gente não cair nessa mínima, cair nessa forma errada de pensar e eliminar uma fala. A ideia é ampliar as falas e trazer também em mente a decolonialidade, ou seja, repensar as falas. É mais do que reorganizar os locais de fala, é a gente repensar como a gente fala. E aí repensar como a gente fala é ir buscar outros valores sobre o mundo, outras histórias sobre o mundo, outros corpos que constroem histórias sobre o mundo. eu volto isso já no finalzinho da minha fala, mas antes de voltar a isso, porque aí eu queria trazer uma ideia de como, eu queria também trazer um ponto que é esse ponto que o Rafael vai trazendo a construção da identidade, da subjetividade da pessoa branca, da subjetividade dos indivíduos brancos e brancas. E aí ele traz a questão da negação, da culpa, a Grada Quilomba, não sei se aí fica a dica, eu até nem trouxe o livro aqui, eu adoro mostrar a capa do livro, mas não trouxe, mas o livro chama Memórias de Plantação, para quem ainda não escutou falar da Grada Quilomba, vale muito a pena, quem está por aí com a gente que nunca escutou, coloca aí um Googlezinho, Grada Quilomba, Quilomba com K, e aí ela tem um livro chamado Memórias da Plantação, que ela vai no comecinho do livro dialogar com um outro autor também muito importante para pensar a sociedade, que é o Paul Giroy, e a Grada vai lá no Paul Giroy e puxa essa fala que o Rafael trouxe, que são as etapas, digamos assim, se a gente pensar na perspectiva da psicologia, porque a Grada é da psicologia, é da psiquiatria, da psicologia, então, são etapas da identidade. E aí, muito, muito rapidamente, que eu nem sei aqui o meu tempo, Vanessa, dá um oi, isso porque eu fico aqui olhando e pensando, muito rapidamente, negação, culpa, vergonha, autonomia e responsabilidade. Negação, culpa e vergonha, de uma certa forma, o Rafael já falou, muito rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo é um tempo de provocação só, e aí eu queria trazer a autonomia e colocar mais uma questão, que é a autoimplicação. então, quando a gente começa a se pensar como esse, que é a proposta que o Rafael traz, que é maravilhosa, de adotar essa primeira pessoa, essa fala de primeira pessoa, um aspecto da branquitude, uma característica da branquitude é não se racializar. Então, o que o Rafael pede, o que a Grada Quilomba pede, o que o Paul Giroy pede, o que a gente está aqui também, conversando e pedindo, é a gente precisa se racializar, é uma característica para começar a iniciar uma praxis antirracista, a gente precisa se entender que somos um grupo racial, brancas e brancos, somos sim um grupo racial e temos responsabilidade enquanto grupo coletivo sobre o racismo que é operacionalizado pela branquitude, o racismo que recai na população negra. Então, nesse momento em que a gente se autoimplica, a gente tem que dar um bug aí e como fomos construídos e refazer, e refazer mesmo e a partir daí começar a criar um lugar de observar. Eu venho, inclusive, pleiteando aí dentro do lugar de fala para os brancos e brancas, a gente tem que pensar o lugar de observar, que o lugar de observar é você juntar fala e escuta, ampliar a escuta, diminuir a fala, mas se rever enquanto pessoa. e aí, nesse se rever enquanto pessoa, é que eu penso duas propostas, assim, para já dar esse nozinho aí com a fala do Rafael e já dar esse salto quando o Rafael traz praxis. Então, por exemplo, uma praxis interessante para a questão de repensar como construir essa educação antirracista a partir desse corpo, né, que você fala aqui, esse corpo branco, branca e branque, é, por exemplo, a gente não tem mais escolha, porque muita gente pergunta, ah, interessante, interessante você falar, mas assim, como é que você vai mesmo repensar seu privilégio? E, de fato, enquanto estrutura, é muito difícil repensar o privilégio, porque eu não vou, eu não vou conseguir chegar e falar para o policial na porta do banco ou o segurança do shopping, dizer assim, me siga, me siga, não vai, o meu corpo é blindado e porque meu corpo é muito bem recebido nos olhos, né, de quem olha, porque é um corpo branco, mas eu tenho que negar o meu privilégio de escolha, eu não posso mais não falar de relações raciais, eu não posso mais não criticar as ações racistas das pessoas brancas próximas de mim, eu não, eu não tenho, isso eu posso, isso eu posso negar esse privilégio, né, eu não posso mais ter a escolha de não falar sobre relações raciais, não, quando eu me racializo, eu não posso chegar e dizer assim, ah, cansei, cansei, agora eu não vou mais fazer nada, não quero mais pensar sobre isso, porque isso não, não dá mais, perder um privilégio da subjetividade pode ser, é, perder a escolha de não pensar mais sobre relações raciais, né, porque isso, ter privilégio de não pensar em relações raciais é quando a gente não era racializado, no momento em que você entende que você é responsável, você perdeu a escolha, então, esse é um ponto interessante, o outro era uma proposta mesmo de leitura, que aí, já encerrando a minha fala, eu vou trazer, a gente tem milhões de exemplos, tá, só vou trazer porque esse livro está na minha mão, porque estava aqui como o primeiro livro, mas eu, mas a gente pode fazer isso com tudo, com Maria Carolina de Jesus, né, com Firmina, dos Reis, com todo tipo de literatura negra, literatura indígena, com todo tipo de literatura, que seja uma literatura decolonial, a gente pode fazer um exercício de quem já leu, ler de novo, quem não leu, ler pela primeira vez, com os olhos críticos da branquitude, então, por exemplo, eu trouxe aqui o livro da Maya Angelou, né, que inclusive trouxe ela porque ela é um clássico, então, primeira coisa é, não só os brancos constroem literatura clássica, a pensar decolonial é pensar que literatura negra é clássica também, e Maya Angelou é um clássico, tá, é um clássico da literatura americana, né, é uma literatura afro-americana, né, é uma literatura adjetivada como literatura negra, mas é um clássico, porque a gente precisa tirar também uma característica muito forte da branquitude que é achar que só o universal, o clássico é dos brancos, então, Maya Angelou é um clássico e ela traz esse livro aqui, eu sei porque o Pássaro canta na gaiola, que é um livro belíssimo, e que é uma autobiografia dela, e eu, eu não tenho tempo, eu sei que eu não tenho tempo, eu sei, eu estou olhando aqui, mas muito rápida, muito rapidamente, eu vou ler um parágrafo que ela fala assim, é, ela vai falar, ela está no mercado da avó dela, né, e ela olha a entrada de algumas crianças brancas pobres no mercado da avó dela, isso é início do século XX, tá, a gente está falando aí de um, muito próximo de um pós-abolição, claro que a abolição americana foi antes da da gente, mas muito próximo da abolição, e está falando de um lugar de pobreza, mas no lugar de pobreza, a avó dela negra era muito rica porque tinha terras, e pessoas brancas moravam na terra da avó dela, mas olha isso, como o branco é ousado, todo mundo que eu conhecia respeitava as leis e costumes, uma das leis que ela está falando é respeitar as senhoras e chamar a senhora de senhora, porque a avó dela é uma senhora, então as senhoras têm que ser chamadas de senhoras, mas exceto as crianças lixentas da pobreza branca, algumas famílias lixentas da pobreza branca moravam no terreno da fazenda de Moma, atrás da escola, às vezes um amontoado delas ia para o mercado, ocupava o único aposento, tirava o ar do ambiente e até mudava os odores conhecidos, as crianças subiam umas nas outras e nos cestos de batatas e cebola, falando o tempo todo com as vozes agudas, como violões, cigar box, um tipo de violão, elas tomavam liberdades no meu mercado que eu jamais ousaria ter, então o recado da Maya Angelou é exatamente esse, ela está falando de uma característica muito grande da branquitude americana do início do século XX, que é se sentir dona do mercado, não chamar a avó dela de senhora, chamar a avó dela pelo nome, e isso para ela era horrível e ela não conseguia ter essa ousadia, então como é que eu olho para isso? Eu olho criticamente para esse comportamento, eu estou lendo uma literatura clássica negra americana mas eu estou me vendo como branca, eu estou olhando aqui, nossa, que comportamento é esse? E aí eu vou olhar para as minhas crianças e vou dizer, eu vou continuar criando uma criança branca para ela se comportar assim com as pessoas, eu não vou fazer isso, então assim, fechando a minha fala aqui o recado é, vamos ler literatura decolonial e vamos nos olhar ali, vamos pensar o recado que está se dando quando outras pessoas começam a escrever sobre os brancos e brancas, é isso, e a gente conversa mais aí sobre isso juntas e juntos. Obrigada, Nelena, muitas, muitas referências e muita, já estou borbulhando aqui, daqui a pouco a gente faz umas perguntas, tá? E, Fafi, agora é contigo. Obrigada, Davan, obrigada imensamente por esse convite, eu estou tão alegre quanto me sentindo responsável, acho que minha alegria é do tamanho da responsabilidade que eu tenho de estar aqui hoje como núcleo da Uniquimpa, então queria pedir licença e a bênção, né, do núcleo, da Joyce, que é nossa Cuba, e de todo o núcleo também, e imaginem a responsabilidade de estar aqui, não só falando para o Pia, mas com as minhas referências também, né, Rafa e Ana, não posso nem dizer, quanto a gente realmente teve a sorte de se encontrar nessa vida. E aí, ao receber esse convite, né, para falar um pouco da memória do Pia, para falar um pouco dessa discussão racial no Pia, aí eu me senti mais responsabilizada ainda, né, porque trazer memória nem sempre é fácil, né, não é uma coisa pronta, a memória, ela também, ela é um processo, né, e aí fui buscar exatamente o ponto que eu queria trazer, que é o fato de ter, dentro do programa, ter percebido o que significava a branquitude, né, em mim, para mim e a partir de mim. Eu gosto demais de uma comparação que a Edith Pisa faz, que ela vai falar que o branco, quando se descobre racializado, é como se ele batesse num vidro, né, ele bate a cara no vidro. Quando você vai em algum lugar e tem aquela porta que você não vê, que você dá aquela topada e depois fica meio atordoado porque você não espera, né, então gosto demais dessa imagem porque é isso que acontece quando a gente se descobre racializado, né, a gente bate nesse vidro que a Edith fala que ele é a própria neutralidade, a naturalidade, como a gente não vê, a gente não sabia, né, o que poderia representar, significar e quais as consequências daquilo. E acho hoje, né, entendo muito que entender a branquitude em si mesmo, falar em primeira pessoa, né, sobre isso, é entender o quanto ela está colada na naturalização do poder que a gente tem de decidir, né, e qual é a minha memória de PIA? Eu pude decidir no PIA, né, eu era coordenadora, eu fui coordenadora, depois fui articuladora regional, passei por várias funções dentro do programa. E aí, o que é interessante do PIA, olhando agora e olhando de fora, né, depois de sete anos de ter atuado dentro do programa, é a importância do debate racial ter sido levantado, ter sido começado, né, ter sido iniciado por mulheres negras que trouxeram essa questão, mas peraí, PIA não está sendo colonial? PIA não está sendo racista? PIA não está esquecendo de debater, né, sobre essa perspectiva, as pessoas brancas vão se implicar ou não nessa conversa? E aí, isso me fez perceber também o quanto a gente precisaria se implicar nisso, né, e o quanto também a branquitude, ela é um auto-engano, ela faz a gente se enganar, porque como a gente nunca foi convocado a pensar nisso, a gente também fica sem repertório, né, o que a gente chama hoje de letramento racial, vamos falar sobre isso, mas para a gente se implicar nisso, né, o que isso quer dizer? Vamos falar sobre nós, mas não em benefício próprio, não é falar sobre o branco bonzinho, né, é falar sobre o que precisa ser dito, então eu acho que quando esse debate no PIA começa, esse debate racial começa no PIA, todo mundo ficou meio atordoado por ter batido com a cara no vídeo, né, ora, aquele branco acrítico, como a Vanessa colocou aí no começo, como o Lourenço traz, né, o branco acrítico é aquele racista clássico, aquele cara que ele não está se importando, porque isso nem é tema para ele, né, porque o outro nem existe, o outro está desumanizado, ele não quer nem falar sobre isso, porém nós que nos consideramos os progressistas, os dispostos, os desconstruídos, a gente também vai precisar de um repertório para poder falar bem, não basta falar, né, a gente tem que falar sabendo que essa nossa fala, ela precisa fazer efeito na gente primeiro para ela poder fazer um bom efeito na coletividade, né, o Saloma Solomão, ele tem uma frase ótima também, ele fala às vezes não é só sobre o tom da pele, né, a branquitude ela é a saliência do branco, ela é a parte saliente do branco, e aí eu fico pensando o quanto essa saliência, mesmo sem a gente querer, ela surge, né, ela aparece, eu acho que a gente pensar a branquitude desse, dessa chave decolonial é desativar os efeitos que tem essa colonialidade primeiro na gente, né, para depois poder se engajar numa educação antirracista, e foi isso que o GT de Culturas Negras e Periféricas trouxe para dentro do programa, ele disse, vamos falar desse debate, né, vamos racializar esse debate, ele gerou um pertencimento enorme, muito legítimo, então ele começou também a apavorar essa branquitude, o que eu faço com isso, né, porque meu P.A. não é racista, é uma confusão de subjetividades também, né, como que eu que moralmente não me vejo uma pessoa racista, como que eu vou responder agora por isso, sendo que uma coisa começa a não encaixar na outra, e acho que a gente peca por dois excessos aí, ou pela falta de letramento racial, mas também por a gente querer ser o bom senhorzinho, né, não existe isso, enquanto a gente não vira a lente racial para nós mesmos, a gente volta para o final da fila, porque a gente quer, nós brancos, né, nós, a gente quer ter como se fosse o direito de se engajar em uma luta antirracista sem que a gente seja tensionado racialmente, então enquanto a gente não vai bulir mesmo, bulinar os nossos privilégios, né, a gente ser esse corpo que materializa uma vantagem de poder, que a gente pode decidir, pode falar o que quiser, enquanto a gente não vai bulir com essa branquitude na gente, a gente volta para o final da fila, não adianta escolher a melhor roupa, a melhor forma de falar e ficar super bonito na selfie, não vai ficar, né, eu acho que isso é um dos nós que nós às vezes ao puxar a gente piora o nó, né, por isso vira um nó cego, aquele nó que depois a gente não consegue desmanchar, então eu penso que hoje olhando para essa memória do programa, olhando para mim, olhando para a gente estar aqui hoje falando, não dá para escolher um lado que a gente vai lutar, não é só escolher um lado que a gente vai lutar, não é ser contra o racismo, né, é dizer assim, eu preciso aquietar a minha saliência, eu preciso escutar, né, o que eu preciso aquietar é a voz colonial em mim que está dominando, porque ela engana a gente, né, ora, a gente foi formatado, a gente foi subjetivado a vida inteira para isso, né, então não vai adiantar, então a gente não querer olhar para a raça é a gente salientar a racialidade, a gente não querer dizer somos brancos ignorantes da nossa brancitude é dizer a gente é ignorante em dobro, né, é reforçar isso e não é só isso, porque não é sobre nós, é sobre a gente estar onerando as pessoas negras, as pessoas não brancas estão cansadas de dizer, olha, vocês precisam dar conta dessa discussão entre vocês, e a gente está atrasado, é um atraso mesmo, conceitual, epistemológico, social, político, psíquico, é um atraso, porque mexer nesse trauma colonial ninguém quer, só que, como a Ana estava dizendo, a gente não tem mais escolha, né, então como a gente vai olhar para isso, principalmente a gente estando dentro de um programa público, como a gente vai olhar para isso, para além da culpa e da vergonha, com responsabilidade, né, porque dá vergonha mesmo, a gente arruma uma mesa super bonita, né, aí depois fala, ih, meu Deus, o prato está estragado, eu vou servir uma coisa que não serve, então não adianta dizer, ai, peraí, que eu vou, eu vou ver, eu vou me rever, não tem esse tempo, o que tem é a implicação, né, e falando um pouco mais sobre essa memória do núcleo, né, do, que é, desculpa, dos GTs, né, dos GTs de culturas negras e periféricas dentro dos programas, ele trouxe uma coisa importantíssima que foram as leis também, né, entre tantas coisas, a lei 10.639 e a 11.465, a gente tem que lembrar que a lei, ela não é letiva, né, ela não é um favor, ela não é um tema, ela é uma obrigatoriedade, e essas conquistas do programa, do PIA, as conquistas mais importantes do PIA, elas não foram fruto, né, de uma neutralidade racial, pelo contrário, se a gente está falando disso aqui hoje, se a gente está tendo esse lugar e esse espaço para falar sobre branquitude, sobre decolonialidade, foi uma conquista que como programa público e estamos todos implicados nela, né, então acho que a grande responsabilidade hoje de estar aqui falando e de estar nessa troca também, é pensar nesse legado dos GTs de culturas negras periféricas, é pensar que o PIA teve uma mulher negra, a Val Lima foi a primeira mulher que foi coordenadora do PIA, eleita, né, por uma coletividade e a importância dela é um legado para esse programa também, porque eu acho que a gente lidou muito mal com isso, né, justamente por esse atordoamento de não saber o que fazer com o debate racial, então eu acho que uma das coisas para a gente ir adiante, até para receber os artistas que estão chegando para a gente fazer jus a esse legado, né, e aí digo nós, porque mesmo estando fora do PIA, estando como núcleo agora, né, pensando essas ações em outro lugar, né, instituindo isso em outro lugar, a responsabilidade é nossa como sociedade, né, então eu acho que uma das primeiras coisas, falando em primeira pessoa, né, é abrir mão, é desapegar desse lugar também aonde a gente pode decidir sobre essas formações, sobre esses debates, né, a gente quer chegar atrasado e sentar na janelinha, ou seja, a gente está lutando por uma educação realmente antirracista ou a gente está fazendo uma manutenção do poder de decidir, né, decolonizar é decolonizar por dentro, e aí gosto muito também quando o Nego Bispo fala, né, que é contra-colonial, talvez seja contra-colonial, porque a gente fica muito numa de desconstrução, né, de ser desconstruído, a gente precisa barrar, a gente precisa ter um domínio, uma vigilância sobre aquilo que é o que dá o efeito, né, é como desarmar uma bomba, sabe, é como ir lá e se você puxa um fiozinho errado na bomba, ela explode, você tem que saber exatamente qual é o fio que você tem que desarmar, desarmar esse efeito do passado em nós, desse passado inclusive que é um passado para a gente político, né, é um passado como nação também, que não quer olhar para o debate racial, que vai perpetuando o mito da democracia racial, né, e vai dizendo somos todos legais, somos todos meio misturados, somos todos, e aí pensar que no programa, num programa feito por artistas, educadores, né, todo mundo também é sensível, né, todo mundo tem uma trajetória de criação, de criatividade, de lidar com a arte, isso também é uma falácia, isso também a gente cai num lugar que a gente, eu não preciso disso, então, eu faria assim, três momentos, pensaria em três momentos, o branco clássico, aquele realmente que, esse passado, né, que a gente olha e fala, eu não me pareço mais com isso, isso é uma caricatura, esse outro branco, que é o progressista, que se dispõe a mudar, mas que também ainda não se implica coletivamente, né, que tá ainda, não fez ainda uma análise profunda, subjetiva da própria identidade branca, né, dos danos, do seu silêncio, do, de seu morno, e acho que a gente precisa esperançar mesmo, a gente precisa projetar um branco crítico, de verdade, né, que é romper com um pacto narcísico, que se reinventa, que é perigoso, né, pra um pacto crítico e honesto, é parar de querer ficar bem na fita, de aparecer bem na foto, e dizer, eu preciso me implicar diariamente, eu preciso dessa implicação constante, e aí, como isso é um processo, né, eu acho que também, eu diria assim, que são, eu também não sei quanto tempo que eu já levei aqui falando, porque a gente se empolga, mas eu queria falar que nesse processo, eu vejo algumas fases como essa percepção de si mesmo, não ter medo de enfiar a cara no vidro, né, não, tira o vidro, aliás, tira a neutralidade da frente, e não dá mais pra falar com negacionista, porque esse daí, com esse daí, a gente já sabe que não é lá, né, é falar com esse que tá disposto, então, se ele tá disposto, ele percebe, uma primeira fase desse processo seria a percepção, um outro momento seria romper com essa colonialidade narcísica, né, de quem quer cuidar da posse, isso é meu, isso é meu, nossa, eu tive uma ideia super legal no P.A., eu como coordenador, eu como articulador, eu como quem, né, posso trazer a palavra, eu fiz, olha, eu tive uma ideia super legal, só que é uma ideia autocentrada, então, é, romper com esse, com esse efeito, né, deixar de chorar, sabe, a coisa da, da música, né, quem vai colar, pra começar, quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo, parar de colar os caquinhos, né, romper com esse grande narciso que a gente hospeda, né, e aí eu acho que não é só isso, seria uma outra fase que seria uma vigilância também, porque fica numa renovação automática que a gente não se dá conta, porque a gente acha que é muito desconstruído, né, e acho que a partir disso seria se implicar em ação, né, implicação, se implicar em agir, porque também só falar, só mostrar que leu, né, só ir lá e comprar o livro, ou ver a live, não é sobre isso, é sobre poder agir, é sobre não poder, é sobre não ficar paralisado na culpa, numa raiva, porque, gente, dá raiva, dá raiva quando você não consegue, e acho que nós brancos não suportamos quando a gente não consegue, como assim, eu que sempre dei bola dentro, tô dando uma bola fora, tô fora da, né, do esquema, tô, como, como é isso? E isso, eu gostaria que vocês, enquanto estão escutando, sentissem no corpo, porque isso também, se a gente não consegue sentir de uma forma que se incorpore, também vira uma fala muito fácil, né, a gente chora com as perguntas difíceis, chora, se sente mal, mas a gente escapa respondendo de um jeito fácil, não tem resposta fácil para a pergunta difícil, né, tem ação, tem implicação, e acho que, por fim, nesse processo de uma percepção, rompimento, da vigilância e da implicação, seria a gente pensar as confluências, né, é, o próprio Nego Bispo fala que, talvez a palavra não seja aliado, né, talvez seja confluente, aquele que conflui, porque os rios, quando eles se encontram, eles não deixam de ser rios, né, eles se fortalecem um ao outro, então, eu fico pensando, e, para encerrar aqui, que a gente precisa repensar, inclusive, as nossas alianças, né, a gente se engajar num, num movimento crítico de branquitude para essa finalidade da educação antirracista, ela requer muito da nossa responsabilidade, de uma responsabilidade ética, de responder ao outro com a própria vida, né, não é brincadeira, não é coleguismo, então, é, pensar, aprender a confluir, né, se colocar a serviço de algo que está maior, maior do que aquilo que é o seu estresse racial, né, ah, isso me estressa racialmente, eu não consigo falar disso, isso me fragiliza, é, a gente está pela vida mesmo, né, porque enquanto a gente está aqui fazendo live, podendo falar, fazendo uma formação, é, as pessoas negras estão morrendo, né, e estão morrendo de várias maneiras também, os conhecimentos invisibilizados, né, culturas apagadas, então, assim, é muita coisa, eu acho que a herança colonial, ela não pode prosperar, a gente precisa, é, se livrar dela, aquele branco racista, ele vai morrer, ele vai ser queimado, junto com essa herança colonial, porque não tem mais como a gente pensar em vida e não pensar numa implicação ética, né, a gente precisa pensar em nós, hoje, aqui, comprometidos, né, com essa confluência, para que as nossas alianças também não sejam violentas, né, quando a gente se paralisa no conforto, quando a gente cria uma complicidade conveniente, a gente está sendo violento novamente, né, e isso eu digo porque muitas vezes eu penso, o que que eu, uma mulher branca, né, com um passado colonial, estou fazendo no núcleo de culturas negras e periféricas, então, quando eu me faço essa pergunta, eu preciso renovar o meu pacto crítico, né, se a gente não gera movimento, a gente não consegue esperançar, então, a gente também está sendo parte de um processo que se reinventa, de uma colonialidade que se reinventa, e aí, eu acho que o que está no coração mesmo, né, como a Pátria falou aí no começo, o que está no coração do programa PIA são as crianças, e a gente precisa pensar na nossa responsabilidade de fazer uma autobiografia do ponto de vista racial mesmo, como educadores, que educador sou eu, que educador branco, adulto, responsável, eu sou, né, porque a gente fazer essa passada limpa, a gente passar limpa essa nossa biografia pelo viés da racialidade, né, dessa identidade branca que vai abdicar da colonialidade, eu acho que isso é alternar a experiência de mundo, essa é a beleza, essa é a vitalidade, essa é o legado que as pessoas negras trazem para o PIA, é isso que a gente tem que focar hoje, é isso que a gente tem que vislumbrar nessa perspectiva, né, e uma perspectiva que gira e circula, que ela muda realmente a atmosfera e que pensa principalmente na saúde dessas crianças, né, na saúde física, na saúde criativa, enfim, então é um pouco isso, vamos seguindo aí como rios que vão confluindo. Obrigada, Fafi, obrigada. É, a branquitude ainda tem muita vaidade, melindre, né, orgulho, e é a hora de arregaçar as mangas e trabalhar, né, e fazer também ações antirracistas, eu acho que a gente também fortalece uns aos outros agindo também, né, eu vou passar para as perguntas e também queria dar um salve para as pessoas que estão comentando, a Paulo Prandini, Joyce Jane do Niquimpa, a Carmen Soares, também estamos com escolas acompanhando a live, a Emei Cruz e Souza, a Rubens Granja, a Senhora Dir Marcondes, obrigada, eu vou fazer, tem alguns comentários e algumas perguntas, eu vou fazer todas elas, aí a gente abre para essa segunda rodada, tá bom? A Jane, a Joyce Jane, a tecnologia raça é o parâmetro de sociabilidade deste território que a gente aprendeu a chamar de Brasil, o racismo produz desigualdades, vulnerabilidades, misérias, pobrezas, mas também produz poder. A Carmen está dando um salve e ela fala que é muito importante essa discussão e ela pergunta, como podemos pensar numa racialização no Brasil, já que é importante, sim, pensar numa racialização, como aponta a Grada Quilomba também, para pessoas que não são vistas e não se veem como brancas, nem negras e nem indígenas, não se afirmam assim, com essa origem. E eu também queria pegar uma pergunta, mas trazendo também para o contexto do PIA, que atualmente a gente no PIA a maioria é branca, 63%, e essas pessoas, esses artistas, educadores, estão em constante relação com as crianças e adolescentes de origem afroindígenas, periféricas, e eu queria saber também como vocês acham que as questões étnico-raciais devem surgir nos encontros, pensando, assim como a Carmen falou, que por conta desse projeto de branqueamento, muitas vezes as crianças também não se reconhecem assim, e também levantar que as cotas raciais já estão na pauta do PIA para a seleção desses artistas que é urgente. Também gostaria que vocês falassem um pouco de ações antirracistas que vocês já fizeram, já realizaram, que conhecem, que aconteceram em algumas instituições, instituições também escolares, para a gente trazer um pouco mais para esse campo. Também queria perguntar, são muitas perguntas, eu vou fazer todas, se é possível acabar com o racismo vivendo em uma sociedade capitalista, e aí eu já boto uma polêmica, porque também tem o racismo que é estrutural, mas como a gente também não se acomoda nesse racismo estrutural, porque a gente também tem, digamos, micropoderes nas nossas funções, nos nossos trabalhos, e muita gente também tem esse argumento, o racismo é estrutural, é um pouco difícil mudar as coisas, então a gente tem poderes micro, macro, temos poder de voto também, né? Queria jogar um pouco essas perguntas. Quem quer começar? Ana está sem o áudio, tá? Muitas perguntas, Vanessa, e aí eu acho que eu me atrevi aqui um pouco para começar, na realidade, por achar que não vou dar conta de todas as perguntas, e a ideia é, eu acho que um pouco também distribuir as perguntas, ou trazer elementos que se costuram aí nessas respostas, né? E aí eu queria só, eu acho que a questão das crianças, do PI, e tal, eu acho também que a Fafita me pode trazer outros elementos complementares aí, a minha fala, porque tem mais experiência direta aí, vivência, enfim, olhar, rememorar isso, mas, uma questão que é importantíssima, eu achei aí na fala, eu acho que, Vanessa, não sei se necessariamente é a sua pergunta, mas acho que foi o comentário de alguém do nosso público, né, que está aqui nos escutando, que eu acho muito coerente e muito latente para ser pensado, urgente, né, como o Boaventura da Sociologia da Emergência, então, acho que é emergente, é urgente que a gente olhe novamente para a nossa mestiçagem, sabe? Eu acho que a gente teve momentos que a gente olhou para a política de branqueamento, para a política de mestiçagem com o olhar branco, né, inclusive por isso mesmo que se constituiu uma política de branqueamento, onde a mestiçagem era essa operacionalização dessa política de branqueamento, então, passado um tempo, a gente tem que revisitar isso, a gente tem que revisar isso, revisar essa, todas essas obras, né, que se debruçaram sobre a mestiçagem e, como práxis, né, como corpo atuante, né, nós somos brancas e brancos atuantes na luta antirracista, olhar também para essa mestiçagem na prática. Então, como obra e como corpo, a gente precisa, eu inclusive convido, eu acho que uma vez eu já brinquei, já falei isso em sala de aula, não sei aonde, mas eu brinquei com algumas pessoas de convidar pessoas que estão querendo produzir sobre crítica à branquitude que pensem em trabalhos que tragam a mestiçagem. Por exemplo, o meu trabalho traz um pouco, outros trabalhos se debruçam sobre outras questões da crítica à branquitude, mas eu gosto, para mim, eu acho fundamental, assim, uma das características eu acho que do meu trabalho é que o tempo todo eu estou pensando essa característica fundante da branquitude brasileira, que é a política de branqueamento, eu adoro olhar para isso, eu adoro olhar para a Primeira República. Inclusive, nesse exercício aqui que eu fiz com a Maya Angelou, a gente pode fazer com o Lima Barreto, olhar Lima Barreto e trazer, ver quando é que ele está denunciando a branquitude. Por quê? Porque se está certo, muita gente que nesse processo de racialização pode, no primeiro momento, ficar sem lugar, porque na realidade a gente não é 100% branco, 100% indígena, 100% negro. Nós somos um conjunto, não é uma ódio à mestiçagem, a minha fala, claro, ela está na atenção e está na crítica, mas somos um conjunto de encontros étnicos, somos um povo mestiço. Só que somos um povo mestiço que negamos identidades negras indígenas e que vangloriamos e que criamos um fascínio pelo que vem de culturas brancas, eurocêntricas e euro-americanas. Então, para mim, o convite é quando eu olho para mim e penso, meu Deus, o que eu sou? E agora? Estão me pedindo para me racializar, mas eu não me vejo como branco. Então, o exercício que tem que fazer é olhar para trás, olhar a sua memória e olhar os códigos culturais. Se na sua pele você não está vendo a sua racialização, nos códigos culturais com certeza você vai ver. Então, como é que você aceita, como é que você lida com os encontros entre raças? Encontre o seu racismo dentro de você que você vai ver a tonalidade da sua cor. eu acho que essa é a grande questão, sabe? Porque o racismo, enquanto uma operacionalização das políticas de branqueamento, ele também vai ser operacionalizado nas famílias mestiças. Eu estou falando aqui, inclusive, eu nem falei isso, eu queria falar, eu estou falando aqui de Recife, não sei se vocês notaram, não só pelo sotaque, mas agora, no momento, eu realmente me encontro localizada em Recife, porque por muitos anos eu falei aí, aí no Sudeste, apesar de ser uma pernambucana, mas sempre me coloquei falando sobre essas questões no Sudeste, agora eu estou no Nordeste, agora eu estou em Recife. E agora eu me reencontrei com a mestiçagem pernambucana que minha gente do céu tem elementos profundos do que Freire traz na sua obra. Então, vamos olhar de novo para Freire. Eu encontro isso o tempo todo na fala da minha família, na fala da família da minha companheira, enfim, na fala de todo mundo, sabe? A mestiçagem, ela está pulsando nos encontros raciais. Então, se às vezes é difícil encontrar essa cor da pele que vai racializar, não é difícil encontrar nos códigos racistas e não é difícil encontrar nos códigos culturais. Então, o convite que eu faço é pensar mesmo que é ser branco no Brasil para além da brancura. quando a gente faz esse convite de racializar o branco, a gente está falando de um processo de mestiçagem por trás disso. Existem brancos de todas as tonalidades. Se a gente estivesse fazendo essa conversa no Sul, a conversa também seria com outros nuances de fenótipos que interferem, é claro, nas vivências, nas memórias. Então, acho que a mestiçagem, a Vanessa traz... Ana travou, né, gente? Ou foi só para mim? Travou. 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 Vamos ver se ela... Travou total, né, gente? Estou vendo aqui. Vamos esperar às vezes um delayzinho. Ah, eu estou triste quando isso acontece. A gente está embalada na fala aí. Vanessa, aparentemente foi um problema na internet lá da Ana, hein? Porque o do Facebook também travou. Ah, tá. Então, a gente... Pode seguir. Rafa, pra Fih. Olha, olha... Mas aí a transmissão parou também? Foi isso? A gente parou. Poxa vida. Estava tão maravilhosa a fala dela, né? Eu estava aqui gritando. É. Mas eu acho que daqui a pouco é uma volta também. A transmissão retomou. Agora, acho que ela deve estar intentando entrar na sala. Ah, tá. Ela caiu. Está mostrando pra mim que ela acabou de sair. Entrou. Gente, eu caí. Foi bom. Caiu. Voltou. Tergueu de novo. Então, eu acho que eu fico só nessa resposta pra poder pulverizar, né? As perguntas. Foram todas as perguntas e eu acho que todo mundo tem, se não, vai acabar repetindo. Mas eu acho que essa é uma coisa que eu queria muito falar porque me interessa muito e convido aí quem quiser, quem tiver aí nos seus projetos de pesquisa, quiser falar sobre estudos críticos da branquitude. Vamos pensar a mestiçagem, minha gente. É fundamental pensar a mestiçagem. Então, eu só vou deixar as outras perguntas pra gente conversar. Que aí, Fafi? Rafa? Eu acho que vou pegar o gancho, Rafa, porque eu queria responder, tentar responder sobre as ações, né? Na prática, como é que é isso no chão mesmo da prática. Pensando nos exemplos que a gente tem de quando as crianças, né? Se vêm diante desse impasse. Pensando, por exemplo, que a gente vai estar trabalhando com crianças negras, brancas, indígenas, enfim. Que a gente também precisa ter um repertório pra lidar com isso, né? E não só quando acontece alguma coisa, você, por exemplo, um impasse de uma injúria, né? Racial. E a gente correr e falar, ah, peraí, não é meu lugar de fala, um pouco como o Rafa tava colocando. Então, eu não vou falar sobre isso porque eu não sou negra, vai que eu, né? Me falo alguma coisa que não tem a ver, eu não posso falar sobre isso. Então, eu tenho me perguntado também, ao buscar essas ações, como que a gente fala de racialidade com as crianças brancas também, né? Por que que a gente não poderia falar da maneira mais honesta e tentar ir também recontando a história? Porque toda a nossa subjetividade tá dominada por imagens que vão contando desde a Princesa Isabel, né? Tá nos livros de história, lembrando da live do Tiago, né? Da formação do Tiago falando também sobre essas imagens. Por que que a gente também, porque as crianças são brancas mas não são de açúcar, né? Elas podem saber sobre, inclusive isso, é ir melhorando, é ir aprimorando esses modos de falar, né? Contar a real. E também, eu acho que pensando modos da gente perceber, lembrando outra parceira que ontem falou, a Thais falou, a diferença não é um problema em si, o problema é quando ela causa desigualdade, né? O problema é quando a desigualdade ressalta. Então, também a gente pensar que, podemos sim falar sobre tudo isso, sobre o branqueamento, quando a gente está lá exaltando a imigração, a imigração é falada nessa perspectiva, né? Principalmente aqui, Sudeste e São Paulo. Ah, São Paulo é feita pelo esforço dos nossos antepassados, italianos, espanhóis, japoneses, essa mistura, né? Essa mistura linda que deu nisso. mas a gente não fala no dano, a gente não fala que o meu avô e o avô de muita gente, avó, né? Foram, vieram com as melhores da intenção, talvez, mas são também esses corpos do branqueamento, né? Que vieram com vantagens institucionais, inclusive, com vantagem de sair na frente pensando, né? Que vieram para um projeto eugenista, gente. Isso também é uma coisa que a gente não fala porque é muito violento, né? A gente nunca foi dito isso para a gente. Eu descobri isso adulta. Então, penso que essas ações de educação antirracista, elas também precisam ir buscar resolver essa demanda de ser contra os efeitos dessa, também dessa narrativa da branquitude, essas consequências em nós, porque a gente continua sendo agentes disso também, né? Teve criança no PIA, na época que eu estava no PIA, tinha uma época que o artista educador era também coordenador, eu também cheguei a estar junto com as crianças no encontro, né? E aí a gente estava falando de cultura brasileira, cultura afro-brasileira, e falando dessa contribuição, enfim, falando de várias coisas, e falamos a palavra negro, o negro, né? trazendo isso, e aí um menino de uns oito anos falou, não, professora, negro não existe, e na época a minha dupla era a Silvana, né? Silvana Jesus, maravilhosa, e aí eu falei, vamos perguntar para a Silvana, então, por favor, Silvana, né? Tipo, vamos falar sobre isso, como a gente se vê, vamos esticar nossos bracinhos, olhar para os tons, mas a gente se depara também com questões muito sérias, como que eu, uma educadora branca, vou resolver essa questão, né? Entende? Não é só chamar na hora que precisa resolver o problema, é para, é a redução de danos, é para antes, né? É não deixar que esse efeito chegue tão violentamente. Não é fácil, gente, a gente está aqui falando como se as coisas estivessem prontas, né? Eu acho que a gente precisa ainda caminhar muito, mas é por aí, mais ou menos, que eu acho que a gente vai bulindo, né? Eu queria retomar essa questão que a Ana traz de novo da mestiçagem, porque de volta, volta, de novo, volta o assunto, né? A mestiçagem, ela é sempre aquela coisa que aparece, que as pessoas tiram do, então, aqui ninguém é branco, aqui ninguém é negro, é sempre essa, essa ideia que vem para barrar, impedir os debates de acontecerem. E a Ana bem disse sobre a Primeira República, o momento do surgimento da República, quando a gente pensa no racismo, é muito comum se associar diretamente, sem mediação, à situação do negro brasileiro hoje com a escravidão, né? Então, é como se a escravidão explicasse o racismo brasileiro, o racismo que constitui, na verdade, as nações modernas, tendo em vista que a escravidão foi um processo global. Mas, gosto muito de uma ideia que pensa a escravidão explicando o racismo até a segunda página, né? Porque, no caso do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, de Cuba, de diferentes países que lidam de diferentes formas, inclusive, com o racismo, é justamente o que acontece depois da escravidão que ajuda a entender melhor do que necessariamente a própria escravidão, né? E o Brasil tem aí, em relação ao tema da mestiçagem, uma particularidade muito interessante, que é a de transformar a mestiçagem, que é o mito, né? Da democracia racial do... Que o Gilberto Freire ajudou a popularizar, mas de transformar a mestiçagem numa... numa carta na manga, né? Que vai impedindo aí a gente de conseguir fazer as discussões, de pensar propostas de políticas públicas. Então, quantas vezes a gente não teve que, no diálogo sobre cotas, por exemplo, ter que lidar com o argumento de que no Brasil não tem negro nem branco, que são todos mestiços, né? Quantas vezes, quando a gente vai falar de branquitude mesmo, em determinados espaços, a gente não ouve, de novo, né? Essa expressão aqui, ninguém é branco, que inclusive é um título de um livro importante da Liv Sovick sobre branquitude no Brasil, né? Ali a Weiner Schuck, uma própria Ana Helena, a Maria Aparecida Bento, o professor Lourenço Cardoso nos estudos sobre branquitude, principalmente aqueles que envolvem entrevistas com pessoas brancas, né? Sempre ouvem também essa ideia de que no Brasil não tem branco, no Brasil não tem negro. Então, a mestiçagem continua sendo esse assunto, essa carta na manga que as pessoas tiram. E que também vai num diálogo com uma outra pergunta que foi feita, que é em relação à racialização, né? Quando a gente fala de branquitude, a gente está racializando a pessoa branca, mas não entendendo raça como um dado biológico, como uma característica biológica, né? É óbvio que quando a gente fala de raça, é que às vezes a gente não faz essa fala inicial, né? Às vezes parece que faz falta, mas quando a gente fala de raça, a gente não está falando de uma essência biológica, de uma essência, de alguma coisa que está dentro das pessoas geneticamente, né? O que condiciona e determina determinadas ações sociais ou culturais. Não é sobre isso que a gente está falando. Embora raça biológica não existe, a gente está falando de raça como uma experiência social construída historicamente e que aí sim é essa construção social histórica que determina não só a estrutura da sociedade, mas como os sujeitos relacionam nessa sociedade, né? Então, quando a gente fala de racialização, não é retomar uma ideia biológica, essencialista, né? Do que é ser negro e do que é ser branco. Porque senão a conta não fecha. Aí, quando a gente coloca de fato a miscigenação, a mestiçagem, que é um dado da nossa formação social também, como é de todas as nações modernas, né? Todas elas vivenciaram experiências de mestiçagem, de miscigenação. O que as diferencia é o tratamento social em relação a esse tema, né? Então, quando a gente fala de racialização, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma etapa, digamos, não gosto muito de visões etapistas, mas talvez seja interessante pensar a racialização dos sujeitos que não foram historicamente racializados, que pelo contrário, racializaram outros sujeitos como uma etapa, um passo, digamos, por uma desconstrução absoluta da ideia de raça. Aquilo que o Achille Mbembe tem falado muito quando ele pensa o devio negro, né? Que a raça é uma ficção, é uma ficção real, né? É uma ficção que organiza a realidade, que tem consequências concretas, objetivas, mas ela é uma invenção. Então, a gente precisa pensar projetos de sociedade em que não exista essa ficção. e a gente já tem exemplos históricos o suficiente para saber que essa ficção não faz bem, ela não é boa para uma sociedade, ela não é boa para quem é vitimado por ela, mas ela não é boa para a sociedade inteira, ela não beneficia toda uma sociedade. Então, pensar projetos de sociedade em que não haja. Agora, não tem como a gente avançar nesse processo considerando que tem pessoas que ainda não entenderam como essa dinâmica funciona. Então, a racialização é um pouco isso. Queria indicar um livro quando a Ana Helena fala dessa questão da república, que é o diploma de bancura, o diploma de brancura de Jair Dávila, que estuda justamente o papel que as políticas de branqueamento ocuparam no início da república brasileira nos contextos escolares, no contexto escolar, como isso está ali já num lugar que vai se arrastando historicamente constituindo toda a nossa formação educativa, inclusive como povo. Tem uma outra pergunta que é um comentário enquanto a gente estava falando, a Ana Helena falou sobre literatura e aí alguém comentou, não consegui ver o nome, falou assim, tem uma coisa ainda que é quando pessoas brancas descobrem autores negros, quando a branquitude às vezes acha que esses escritores pretos que estão cada vez mais sendo conhecidos começaram a discutir esses assuntos ontem, então ela chama atenção para o fato de que a literatura negra existe há muito tempo. Eu queria comentar isso que eu achei muito interessante, que tem a ver com uma fala da Fafi, essa da colonialidade narcísica, porque quando a gente descobre uma coisa que está posta há muito tempo, quando a branquitude descobre uma coisa que já está sendo discutida há muito tempo, que está sendo falada há muito tempo, está sendo... Por que isso acontece? Porque durante todo o tempo a branquitude esteve voltada para si, então a colonialidade narcísica produz ignorância o tempo todo, ela é uma máquina de produção de ignorância, é um modo de produzir ignorância, ignorância não só em relação a si, mas em relação ao mundo que a gente vive. Eu sou historiador, quando a gente pensa a escrita da história, por exemplo, eu tenho toda a tranquilidade de afirmar que a história ocidental, o problema da narrativa histórica ocidental, não é ela necessariamente ser mentira ou verdade, se ela é falsa, se ela é o... O grande problema é que ela é uma história incompleta, ela é uma história incompleta porque ela é uma história que é contada única e exclusivamente a partir de uma perspectiva fundada nessa colonialidade narcísica que a Fafi falou durante a sua fala e que impede uma parcela da população, por exemplo, de acessar clássicos da literatura universal que não são entendidos como clássicos porque são adjetivados como literatura negra. Então, voltando aí para uma práxis, o quão importante é essa práxis da Ana Helena quando ela vai apresentar a Maya Angelou numa live, numa atividade como essa e ela apresenta a Maya Angelou como uma escritora que produziu uma literatura clássica, uma literatura fundamental, uma literatura importante, né? Ela não é uma... uma escritora clássica da literatura negra. Ela é uma escritora clássica da literatura negra estadunidense, mas ela é uma escritora clássica da literatura, né? E parece um detalhe, parece pouca coisa, mas isso ressoa de forma muito diferente, né? Quando a gente ouve uma... 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 uma escritora sendo apresentada dessa forma, isso ecoa de uma outra forma, né? pensar aí nesse desafio para a branquitude que é estudar, que é ler, que é assistir filme, consumir produções culturais de artistas negros e aí seguindo esse conselho maravilhoso da Ana Helena de se ver nessa produção, né? Como que aparece a sua... a sua identidade está sendo representada ali. Nós, brancos, que tão pouco fomos representados, a gente representou muito, né? E fomos poucos representados por outras pessoas, por não brancos, por exemplo. Então, quando a gente olha para essas representações, né? E uma pergunta da Vanessa, da questão da microfísica, dos poderes, né? Do poder, desse poder que está dissolvido no cotidiano, a estrutura, ela não pode ser desculpa, né? A estrutura não pode ser uma desculpa para a gente furtar a gente se furtar de compreender uma luta e de se engajar numa luta, né? A estrutura, ela nem é uma abstração, ela é muito grande, ela parece muito grande, né? A estrutura, as grandes estruturas, mas ela nem é uma abstração, ela é um dado da realidade, né? Quando a gente se relaciona com os sujeitos, com pessoas, quando a gente se relaciona com o mundo, a gente está encarnando essas estruturas. Então, não dá para cair numa dicotomia que é falsa entre o micro e o macro, né? Entre a microfísica do poder e a macrofísica do poder. Essas duas coisas estão relacionadas. Pode parecer para muitas pessoas, para muitos marxistas, para muitos materialistas, pode parecer muito supérfluo isso tudo que a gente está falando, né? De subjetividade, das ações diárias, do cotidiano. Assim como para muitas pessoas que estão num outro campo, né? Numa produção ligada justamente à subjetividade, pode parecer quase impossível pensar as estruturas, né? Essas pessoas que falam de estrutura estão viajando porque não tem como fazer tudo que só tem, a gente só tem a microfísica. Só que essas duas coisas, elas são indissociáveis, né? A macrofísica e a microfísica. A gente não pode nem cair num ponto que é, de um lado, dizer que não dá para mudar as estruturas e nem do outro de que as ações individuais, cotidianas, elas são, não são importantes, não tem um potencial, um poder de transformação da realidade. E ainda mais quando a gente fala de educação, né? Que é justamente nos detalhes que as coisas muitas vezes se resolvem na educação. É justamente naquilo que é pequeno, naquilo que é sutil, naquilo que é o detalhe mesmo, né? Que muitas vezes não está no, no, no espetáculo, né? Não é o espetáculo, né? Aquela coisa estrambólica, é o detalhe, é a sutileza, é como se olha, como se fala, né? É como a ação, como as ações são conduzidas. Então, eu realmente acredito, embora me considere um materialista, histórico, dialético, eu realmente acredito que as ações individuais, elas têm um papel não só importantes, como fundamentais na construção de uma sociedade. E quando a gente fala de racismo, isso mais do que nunca, né? Porque as relações que se constroem na nossa sociedade, elas, elas são o amparo dessa estrutura, né? É onde essa estrutura se ampara, se fundamenta. e, por fim, eu queria chamar de novo a atenção para uma coisa que tanto a Fafi quanto a Ana Helena trouxeram, é a questão do privilégio da escolha, né? Uma pessoa negra, uma sociedade estruturalmente racista, ela não tem a escolha de não pensar sobre racismo, né? Ela vivencia o racismo, não é uma escolha, né? Ela está o tempo todo sendo lembrada da cor da sua pele, da textura do seu cabelo, do formato do seu rosto, da sua capacidade intelectual, ela está o tempo todo sendo acionada racialmente. Quando pessoas brancas têm a escolha de, bom, agora eu vou falar sobre racismo e agora eu não vou mais falar, agora eu vou parar. Hoje, no churrasco de casa, eu vou com os meus familiares, a gente vai ouvir samba, mas eu não quero tensão, não quero briga, não quero conflito, então não fala sobre política, né? Isso, de novo, é o privilégio da escolha, né? Uma pessoa branca que está na luta antirracista ou que pretende compor a luta antirracista, ela tem que entender, é tarde já para entender, não é chegada a hora, é passada a hora, né? Tem que entender que essa é uma missão de 24 horas por dia, não tem respiro, não tem intervalo, não tem momento para ficar tranquilo, é uma missão de 24 horas, porque se não for, o atraso todo que a gente carrega, ele vai se tornar cada vez mais difícil de ser superado, né? e fugir o máximo possível em todos esses assuntos da competitividade neoliberal, né? A gente vive numa sociedade que além de tudo isso, ela também é forjada com base na competição, na concorrência, né? A gente não está, ninguém deveria estar na luta para transformar o mundo competindo, qual é a melhor luta ou quem faz da melhor forma, né? A gente está aqui cada um no seu processo entendendo como esse processo se dá para cada um, inclusive, objetivamente, mas também subjetivamente e é preciso de novo estar nesse processo em primeira pessoa. Se você errar, volta e faz do jeito certo, não tem problema. Agora, a competitividade, a concorrência, ela faz com que a gente não se aproxime de nenhum projeto de sociedade emancipada, muito pelo contrário, a gente vai ficar cada vez mais reproduzindo essa lógica que produz morte, que produz violência, que produz desigualdade e isso, imagino que, pelo menos, para nós aqui não interessa. Fala, Ana. Só queria só uma coisa, só um complemento maravilhoso, maravilhoso. Por mim, não queria falar nada porque foi perfeito, mas só uma questão que é importante que o Rafael traz e que você trouxe. A luta antirracista não pode mesmo, eu acho, Vanessa, muito importante você trazer, porque eu acho que em alguns espaços a gente acaba não trazendo, né, estados associados à luta anticapitalista. E aí, eu acho que é um desafio muito grande, muito, muito grande, e que a gente talvez tenha que olhar duas coisas que eu queria colocar junto, assim, uma é olhar uma produção que vem vindo no feminismo, o feminismo 99%, que é, inclusive, onde a Angela Davis está também, é claro que ela está em vários lugares, mas ela, a Judith Butler, a Nancy Fraser, quer dizer, há uma produção de conhecimento atual, né, do feminismo, chamada feminismo 99%, que, inclusive, isso já está posto para ser pensado, está na mesa para ser pensado. Se a gente tem ferramentas, é difícil, porque se é difícil combater o racismo, o capitalismo, olha, sabe aquela hora que a gente quer botar fogo no parquinho e só tem um fósforo? É como, é exatamente como eu me sinto quando eu quero acabar com o capitalismo. Eu só tenho um fósforo. E, assim, e o parquinho é grande, né, então, é, mas a gente tem que, a gente tem que tentar. Então, eu acho que, nesse sentido, a fala é muito, assim, na luta antirracista, a gente pensa muito na representatividade, mas a representatividade ainda está falando, ainda está dialogando com o capitalismo, porque a gente está falando de ocupar espaços que são espaços do capitalismo, né, a TV, o cinema, enfim, todo agente, a publicidade. Então, eu acho que talvez a gente possa pensar aqui juntas e juntas em quatro R's, né, em representatividade, em reconhecimento, em redistribuição, eu sei que redistribuição ainda é reformista, mas eu só tenho um fósforo, então, por enquanto, eu ainda sou reformista, eu não gostaria, eu gostaria de ser revolucionária, né, eu me coloco como revolucionária, e responsabilidade, e a responsabilidade, assim como a gente trouxe ela para o campo do indivíduo, né, é preciso que a gente se responsabilize enquanto a subjetividade branca, eu também queria pleitear a responsabilidade econômica, porque a gente pode pensar também em uma redistribuição e em uma responsabilidade econômica para poder atingir a estrutura e o institucional. É preciso que a luta antirracista também pense em responsabilidade na reconstrução da identidade, mas também na redistribuição econômica, pensando isso, à inclusão da população negra e ao imposto sobre a herança. A gente, por exemplo, a gente começar a lutar na taxação das grandes fortunas é uma responsabilidade crítica à branquitude, porque as grandes fortunas são brancas, herança é privilégio branco, herança é privilégio branco, então vamos lutar contra a taxação dos impostos nas grandes fortunas, então é nesse sentido que a gente atrela a uma luta anticapitalista, a gente junta os fósforos todos e faz. Ah, queria também antes de não esquecer, muito rápido, porque não dá tempo de falar sobre todas as ações, um pedido que a Vanessa fez, fala sobre todas as ações, não dá tempo, a gente tem aí uma trajetória longa de erros e acertos numa tentativa de práxis, mas eu queria falar de uma coisa que me encanta, muito que meu atual projeto, que é toda sexta-feira, eu e a Paola Prandini, a gente juntou esforços entre empresas, o Instituto Ela e a Afroeducação, tem um programa, toda sexta-feira, que se chama Para Não Passar em Branco, e foi uma forma que a gente tentou ficar no ar, afinal de contas, essa vida hoje é online, então foi uma forma que a gente conseguiu ainda trabalhar as questões da produção de conhecimento Crítica à Branquitude, que a gente está fazendo, é um programa, é uma denúncia, é uma reflexão e é produção de conhecimento, a Fafia, a Joyce e a equipa já esteve com a gente, o Rafael vai estar com a gente, não vou dar spoiler, mas em setembro o Rafael vai estar com a gente, com grande prazer, e aí é isso, gente, toda sexta-feira, meio-dia, é uma forma também da gente continuar esse debate, para a gente pensar muito, para a gente trazer perguntas, para aumentar, e o Para Não Passar em Branco, para não passar em branco, então, a gente, eu atrelei um marketing, mas atrelei porque a gente fala muito de responsabilidade econômica no Para Não Passar em Branco, porque eu acho que talvez seja a responsabilidade econômica uma forma da gente tentar pensar e também uma luta anticapitalista. Então, só queria pontuar isso também, porque eu sei aí que a gente fala muito. E a gente está falando que a Paola, que a Paola vai estar com a gente também nessa semana, às 14 horas, junto com a Joyce, tá? Então, vai ter, vai ter mais papo bom aí. Mas, gente, realmente, 10 para as 4, então, eu vou finalizar. Nossa! Eu queria agradecer. Oi? Por isso que eu estava com tanta fome. E eu queria agradecer as pessoas que estão comentando também no Facebook, a Maria Aparecida dos Santos, a Célia Regina Freitas, a Guimar Ribeiro, tem questões também que a gente não vai ter tempo de falar isso agora. Mas agradecer também a participação no chat aqui, né, do Teams. agradecer demais vocês. Eu acho que que bom que essa live aconteceu, que ela seja assim, que ela multiplique as ações que a gente vem a fazer no PIA, porque elas são muito necessárias, chamar a Blocitude na responsabilidade. E a Pathy também está aqui. Você queria falar, né, Pathy? Vã, bora lá para os agradecimentos. Bora lá. Bom, a todos os parceiros e parceiras para estar acontecendo esse encontro aqui, com todas as mudanças, mas por viabilizar que aconteça. Obviamente, aos nossos convidados e convidadas, agradecida aí por todas as partilhas, provocações. E também não poderia deixar de agradecer a todas as mulheres negras, né, todas as que vieram antes, todas as que estão agora, seguindo a luta e tensionando para que espaços como esses aconteçam, né? tanto no programa quanto na sociedade, aí em especial, vou citar uma, mas tem muitas, é a Joyce Jane Teixeira que já citamos aqui, que se faz presente de diversas formas em meio a essa pandemia, né, onde a população negra, periférica, não branca, se encontra aí mais uma vez tentando sobreviver. Então, gostaria de agradecer essas pessoas que dão fôlego para a luta continuar em diversas instâncias. É isso. E a gente vai parar... E agradecer também o Adilson pela transmissão. Ah, sim! A equipe integrada. Obrigada. Conseguiu linkar aqui o Instituto Ela com a gente. Adilson, obrigada pela parceria. A gente viu desde amanhã estar junto com a gente aqui nesse show. e a gente vai parar... Estamos juntos, estamos juntos, show de bola. É, Adilson, dá pra ir lá. Aparece aí, Adilson! Obrigada! Valeu, valeu, pessoal! Obrigada, gente! A gente vai parar a transmissão ao vivo agora e aí pedir para as pessoas que estão aqui na sala permaneçam que a gente vai conversar agora nós do PIA. Tá bom? Obrigada, convidado! Obrigada, gente! Muito grato por esse momento. Bons trabalhos aí, viu? Obrigado! Bom encontro para vocês agora, provocados e provocados. Arrasem! Obrigada, Rafa! Obrigada também! Obrigada pela troca, pelos encontros, pelos reencontros e Oxalá cresçam os frutos! Obrigada! É, maravilhosa! Epa, babá, Oxalá! Epa, babá! Sim! Axé, gente! Bom trabalho! Obrigada! Já encerrei lá e a gente vai... Vou saindo por aqui também. Obrigada! Obrigada, Ana! Obrigadão! Valeu! Valeu!